O princípio da moralidade A moralidade, assim como o princípio da legalidade e o princípio da impessoalidade é um princípio expresso previsto na Constituição, também lá no artigo 37 da Constituição É um princípio super complicado, né? Porque você inclui noções de moralidade no direito, é sempre um tanto complicado, na minha opinião E aqui você deve notar que o que a gente quer dizer quando a gente fala em moralidade administrativa A gente está falando de um conjunto de regras de conduta tiradas da disciplina interior da administração pública Conjunto de regras de conduta retiradas das práticas diárias da administração pública Claro, práticas legais, práticas legítimas e não práticas ilegais ou ilegítimas É preciso ter muita atenção a esse conceito Porque a moralidade administrativa diz respeito a essa moral jurídica Ou seja, a esse conjunto de práticas Não diz respeito necessariamente a moral comum Não é a moral comum do indivíduo, mas é a moral jurídica a esses conjuntos de práticas Então, de um modo geral, os atos, além de serem legais Porque, devido ao princípio da legalidade Além de não terem visto benefícios particulares Devido ao princípio da impessoalidade Esses atos têm que ser honestos Esses atos têm que... Esse conceito jurídico indeterminado é muito complicado Obedecer aos bons costumes E esses atos têm que obedecer à boa administração Que a gente vai ver mais propriamente Quando a gente falar do princípio da eficiência da administração pública Então, essa é a ideia de moralidade administrativa E aí, se a gente fosse aprofundar esse princípio A gente falaria que a moralidade administrativa Não tem que... Ela supera a obediência estrita da legalidade Ou seja, não é que ela não tem que obedecer à legalidade Ela obedece à legalidade, mas não apenas à legalidade Ela obedece o que, juridicamente, a gente chama de legitimidade A legitimidade é algo que é um conjunto Tanto das distribuições legais Quanto à expectativa moral que se tem de alguém que gere recursos públicos Essa é a ideia de moralidade Então, seria um conjunto de legalidade mais legitimidade O que alguns juristas chamam também de juridicidade Que é a obediência não só à lei Mas o conjunto do ordenamento jurídico Então, o ordenamento jurídico tem também regras de boa administração De custo-benefício, de honestidade, etc, etc Então, essa é a ideia de moralidade Um exemplo claro de moralidade E que eu sugiro que vocês anotem Súmula vinculante número 13 Súmula vinculante número 13 O que é a súmula vinculante número 13? Ela combate ou regula o nepotismo O que é o nepotismo? O nepotismo é a possibilidade Ou, nesse caso, a impossibilidade De eu, enquanto gestor público Eu nomear para mim, assessorar Pessoas que são meus parentes Até determinado grau Isso é nepotismo É a impossibilidade De eu trazer para a administração pública Enquanto cabide de emprego Meus parentes Eu tenho que trazer para a administração pública Pessoas que têm competência Para me ajudar a gerir a coisa pública E não aqueles que são meus amigos Meus parentes É por isso que o STF Ele criou A Súmula vinculante número 13 Que eu leio para vocês A nomeação de cônjuge, companheiro Ou parente em linha reta Colateral ou por afinidade Até o terceiro grau Inclusive da autoridade nomeante Ou de servidor da mesma pessoa jurídica Investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento Para o exercício de cargo em comissão Ou de confiança Ou ainda de função gratificada Na administração pública Direta e indireta Em qualquer dos poderes da União Dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios Compreendidos o ajuste Mediante designações recíprocas Viola a Constituição Então esse negócio eu não posso nomear meus parentes Veja que a súmula do STF fala em Ainda Compreendido o ajuste mediante designações recíprocas O que é isso? O chamado nepotismo cruzado Ou seja, eu sou um gestor público do executivo E tenho um colega meu Que é gestor público do legislativo Então eu pego minha filha E digo para esse colega meu Empregar minha filha No legislativo E esse colega do legislativo tem um filho E eu o emprego aqui no executivo Então isso é nepotismo cruzado Que também é proibido Eu sugiro que vocês também anotem O mandado de segurança 31.697 O que é o STF determina que Entende que a súmula vinculante número 13 Não esgota as possibilidades de nepotismo O que é isso? A criatividade humana para fazer o mal Para ter proveitos próprios Dentro da administração pública É muito grande Então o fato dessa súmula Ser super abrangente Não significa que Ela esgota as possibilidades De novas formas de nepotismo Entendimento do Supremo O mandado de segurança 31.697 A última coisa que eu quero falar para vocês Sobre moralidade É a questão da nomeação para cargos políticos Cargos políticos Eles não incluem Não se incluem nessa ideia de nepotismos Cargos políticos Como por exemplo O presidente nomear o seu filho Para ser ministro de estado Isso não tem problema algum Porque é um cargo de livre nomeação E livre exoneração Então não inclui na ideia de nepotismo Beleza? Beleza com moralidade administrativa?